E aí galera, aqui é a Queda Livre Paraquedismo no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituba Eu sou o Cassiano Cruz e eu estou aqui com a nossa amiga Fabiana Beleza? Eu que vou com você nessa aventura aí, o que você veio fazer aqui em Boituba? Conta pra galera aí, legal Qual é essa loucura? Conta pra nós aí Vamos pular, né? Vixe Maria, tudo bem, beleza Como foi essa ideia doida aí? Foi nossa, foi minha Então apresenta pra nós essa galera aí que está contigo aí Formigão Bom salto, bom salto Você está com medo ou não? Não Mostra as mãos, vamos ver Ah, não vale Bom, vira de costas aí, vou mostrar que você está bem amarrada, tem uma advertência aqui, divirta-se Beleza? Vamos lá ficar rindo? Vamos ver se ela está aprovada Vamos lá, então vamos lá Então vamos lá Tá olhando lá fora? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL